Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui na casa da minha avó, vocês conhecem esse quarto O quarto do meu antigo quarto E eu estou aqui na casa da minha avó hoje Porque eu vim passar o fim de semana com ela E eu sou uma estudante No nono ano, então eu preciso fazer lição Então isso aqui vai ser um hosped vlog Pra vocês Então se você não olha aqui no canal Já deixa o like, se inscreve aí no canal Você já sabe como funciona isso aqui Se você não sabe, você tá sabendo agora Tá chovendo Aqui na minha avó E agora eu tô fazendo a lição de artes Que eu faltei no dia Então eu tô fazendo agora Aqui ó, minha lição de artes Eu tinha que Responder sobre os Enfim Primeira pergunta Quais influências recebidas na arte de Cavalcante Aí eu coloquei que era de Braque E Picasso A dois é Relate sobre os temas utilizados pelo artista Aí eu dei umas olhadas nas artes deles Aí ele usa bastante... Ele retrata bastante favela, carnaval, samba, operagem Um monte de coisa A terceira é O Cavalcante foi responsável pelo catálogo de 22 Crie seu catálogo Eu vou ter que criar um catálogo E depois eu vou ter que fazer uma releitura da arte dele Então vamos trabalhar sobre isso Primeiro eu vou fazer a releitura da arte Eu acho Porque é mais fácil pra eu fazer Então vamos dar uma olhada nas artes desse Veio aqui provavelmente E vamos fazer Então eu vou ver aqui as artes desse veio Que é mesmo um veio Eu confirmei Eu vou fazer a menor ideia do que eu vou fazer Gente Cadê os desenhos simples desse veio? Eu quero achar os desenhos mais simplinhos Pra eu poder fazer a minha coisa Sabe? Mas eu não tô achando Ah Ah, ó Tá Tá Eu achei uma aqui Eu vou mostrar pra vocês Eu achei essa arte aqui dele Que é bem simples Que eu posso fazer alguma coisa Que eu tô pensando aqui no que eu vou fazer Eu gosto Assim Eu já fiz uma releitura Duma arte Da Vou mostrar pra vocês Duma arte da Tarsila do Amaral Que eu gostei bastante E foi uma releitura bem simples Essa aqui, ó Foi da arte Manaká dela Essa aqui, ó Olha A arte dessa releitura Que eu gostei bastante Então Eu vou Pensar em como eu vou fazer essa releitura Enquanto isso Eu não sei o que eu vou fazer Enquanto eu penso no que eu vou fazer Mas é isso, galerinha Agora, gente Eu vou ficar Ouvindo um pouco de música Enquanto eu Rabisco aqui na minha folha Pensando no que eu vou fazer Porque Eu gosto Muito de fazer Artes Desenhos Quando eu tô Com inspiração E um estilo que eu tô gostando Muito de fazer arte É uma arte mais Triste Mais dark Não sei Talvez Não sei Por exemplo Eu não sei se essa também Seria a palavra certa E esse Esse bagulho aqui Que eu fiz Isso aqui eu escrevi Com uma caneta permanente Deixando as minhas outras folhas Amarela Ai Deus O que eu faço Com a minha vida Então Eu vou pegar Acho que Meu caderninho aqui Porque eu não quero estragar Minha Minhas folhas Vou pegar meu caderninho Da filha E eu vou ficar Rabiscando umas coisas Aqui Até Eu ter uma ideia Gente Eu fiz o meu rascunho Daquela mesma arte Olha Então o que eu fiz Aqui no caso Estaria o pássaro Verde E as duas frutas Eu só desenhei Uma das frutas Que eu acho que era uma maçã Então eu fiz uma maçã comida Que eu vou deixar ela deitada E eu fiz a pena do pássaro Em vez do pássaro Eu vou fazer todo o cenário maior Eu anotei aqui Pra eu tentar Me entender Ó É bem simples Mas Eu gostei do resultado Então eu vou começar A trabalhar Nela Gente Eu fiz isso aqui Até agora Eu mudei a minha ideia Eu vou fazer sim As duas frutas Mas eu vou tentar Desenhar elas Podres Então Eu vou Nossa Isso aqui Vai me dar muito trabalho Gente Tipo Eu não aguento mais Depois eu tenho que fazer Um monte de coisa de história Que eu pesquisei errado Porque eu tinha que pesquisar Principais características Eu não sei Que são as principais características Das revoltas Tipo Principais características Da revolta Tipo De uma revolta Sei lá Da revolta do contestado Qual a principal característica Da revolta do contestado Como que é que é Característica Onde O que que aconteceu Como que a galera Não sei Eu tô surtando Mas Eu vou tentar Terminar isso aqui Eu acho que vou Tentar Começar a colorir Eu acho Não sei O que eu vou fazer Mas eu vou começar a fazer Ai gente Eu finalmente terminei A minha leitura Ela ficou aqui Eu quis fazer A maçã Tentar parecer mais podre Só que eu não consegui E a pena Tá aqui Ficou bem simples Mas eu gostei E agora Eu vou fazer o catálogo Que eu não faço a menor ideia Do que eu vou fazer Porque Eu não sei como fazer Um catálogo Cá Tá Loco Vamos ver Vou fazer um catálogo De tinta Eu vou fazer um catálogo De tinta Pera Deixa eu guardar Essa folha aqui Então Que eu vou ter que Dar um jeito De pôr ali Ou num lugar Onde eu não Vá manchar Outras folhas Porque Ai Deus Eu ainda peguei A postila errada Mano Que boice Enfim Eu pedi pra minha mãe Trazer a minha postila De ciências da natureza E ciências humanas E matemática E eu descobri hoje Que eu também tenho Que fazer coisas De projetos de vida Que eu atualmente Tinha esquecido sobre Mas acontece né gente Às vezes Eu não esqueço mesmo Deixa eu guardar isso aqui E eu vou pegar outra folha Que eu vou fazer O catálogo Numa folha Pega essa aqui mesmo Porque eu quero Porque eu posso Então o que eu vou fazer Eu vou pegar uma Nossa caneta minha Aqui Eu podia fazer Com um tintinho Com um tintinho Não tenho paciência Pra isso Então Vou usar isso aqui Não Eu vou usar esses aqui São mais brísticas Diz de ser A cola gel metálico Isso aqui é mó legal Então eu vou usar eles Pra fazer o catálogo Tem quantas cores? 12 3 6 9 12 4 8 Falei 3 Então Eu vou começar a trabalhar Nisso aqui Gente Agora Eu Peraí Peraí Que eu esqueci de pagar uma parte Peraí 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 Calma 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 Pronto Eu fiz o meu catálogo Ele tá super simples Ele tá super zoado Ó Dará Nossa Nossa Como ele tá torto Meu Deus Mas ó Esse ficou o meu catálogo Dará Ele tá super torto Ele tá super coisado Tá arriscado aqui Mas Foi o que eu fiz E eu não tenho Paciência De fazer mais Então Esse vai ser o meu catálogo Espero que eu vejo Porque a senhora goste Se ela não gostava Fala Que eu não sabia fazer catálogo Normalmente não sei fazer Então Acho que Não é uma mentira Certo? Eu terminei o meu catálogo E como já tá bem tarde Tipo 1h30 da manhã Eu fiquei fazendo Eu acho que Eu não vou começar a copiar Minha história Eu não tenho paciência com isso Talvez mais tarde Comece a copiar Mãe Se você tá vendo isso Pai Se você tá vendo isso Se você tá vendo isso Não me chuta Porque eu tô acordada até tarde Eu tô literalmente Muito energética E eu dei umas cochiladas de tarde Então assim Eu provavelmente vou voltar Com assim ó Galera Não fiz nada Vou dormir Vou dar Vou de capote Porque eu tô Cansada Deixa eu abrir aqui Pera aí Ó Eu vou abrir aqui O meu Minha pesquisa Nossa que calor Pera aí Deixa eu ligar o ventilador Ah não vou ligar o ventilador Não vou fazer barulho Deixa eu abrir Aqui o meu A minha pesquisa Sobre as revoltas Pra eu mostrar pra vocês Que eu acho Que pelo visto Tem muita coisa errada Porque a gente tinha que Colocar além de causa Onde começou Quem era o líder Essas coisas A gente ia colocar É Característica Então eu vou mostrar pra vocês Aqui ó As minhas revoltas Aqui vocês podem ver Mais ou menos Né Cada coisa Tá E aqui é Ovo A set é pesquisa É pesquisa não É a fonte Então esse aqui O cinco Seria tipo A característica Eu não sei o que colocar Eu coloquei que foi uma Pera Qual a característica Aqui ó Cinca característica Então eu coloquei Que foi uma revolta Popular Apareces E eu coloquei que Consistir em acabar De vez Com os castigos Que é basicamente Tipo A mesma coisa Que causa Porque eu não achei Eu tô com muita preguiça De pesquisar agora Pra ver o que era Sabe Se quiserem pausar E pra vocês verem Isso pode dar uma Desonrada Porque assim Eu realmente Não sei O que seria A característica Então eu fiquei Muito travada Na hora de pesquisar E eu pesquisava E eu coloquei A primeira coisa Que apareceu Porque eu não tava Achando Em mais nenhum Plano Uma coisa Que eu ia fazer Agora Que eu esqueceu Que era Era Ah é Minha professora Ela tem um blog Que eu acho Que eu anotei No meu caderno Que eu quero ver Se tem alguma coisa Lá né Que possa me ajudar O blog não é atualizado Desde 2020 Não é Mas Talvez né Vamos lá Navegando Pela História Vamos ver Se eu acho O período Vargas Cadê as coisas Que eu preciso Cadê 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 Revolução industrial Sai daqui Ah Seudalismo República da espada República oligaria Tem que ter alguma coisa Aqui Calma Gente Eu preciso achar Alguma coisa Aqui Porque eu não tô achando Ah Eu não tô achando Nada Assim Eu sei de tudo O resto da minha pesquisa Tá bom Mas eu não faço a menor ideia Que característica Que é um problema Então vê Como vocês tiverem Acabaram Características da Revolta da Chibata Eu não sei Os militares De baixa patente Ok Não O meu Característica Virou curiosidade A revolta da vacina Foi uma revolta De caráter popular Que aconteceu no Rio de Janeiro Não é isso que eu quero Quais são as primeiras Características Da revolta da vacina Pera Eu acho que eu achei Ah Eu dei zoom Sai daqui Ai Gente Me perda Mas vai ficar assim Meu Porque eu não tenho Paciência Eu acho que eu vou começar A copiar isso Ai Não julho Porque eu não tenho nada Pra fazer Então Vocês vão ver Eu escrevendo de monte Gente Eu terminei de copiar As revoltas urbanas Ó Copiei isso aqui tudo Isso aqui E ainda tem mais aqui E eu também deixei Espaço a mais E espaço em alguns Sobre a característica Que eu vou tentar Conversar sobre isso Com a minha professora Porque eu não sabia O que achar Então É isso Agora eu vou começar As revoltas rurais Eu acabei a minha lição Eu esqueci de mostrar pra vocês Que eu tava ouvindo aqui A música da Emicida Muito boa inclusive Eu tava ouvindo o Amarelo O álbum Recomendo E eu terminei a minha lição De história Eu tenho certeza Que tem um monte De coisa errada aqui Mas o que importa É que eu fiz Aqui ó A pesquisa eu já tinha Feito antes Então eu só passei Pro caderno Se vocês vão ver Que um monte de cinco Aqui não tem nada Que são as características Que eu deixei espaço Porque eu não sabia Se tava certo Ó É isso Eu escrevi isso Eu escrevi isso tudo E minhas folhas Estão acabando Eu gente Eu uso O caderno inteligente Porque é mais fácil Pra mim Que eu consigo usar Arte Estudo no mesmo caderno Eu não posso ficar Levando vários cadernos Pra escola Ou tipo Um fichário gigante Então o caderno inteligente É muito bom pra mim Só que minhas folhas Estão acabando Eu comprei mais folhas Eu comprei Só que vai demorar Pra chegar Então eu tenho um problema Então gente Esse foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham gostado Eu estou fazendo Muitos study vlogs Ultimamente Porque a minha escola Não me deixa Em paz Mentira Mas Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixa o like Se inscreve aí E se inscreve no canal E comenta o que vocês Querem ver mais do meu dia Então É isso Mil beijinhos E tchau tchau Eu sempre falo isso Faz muito Eu já não falo isso Eu não sei Tchau Mil Tchau Tchau